Boa tarde, meu amigo Tasso Cruz. Tudo bem, meu irmão? Boa tarde, Valbert. Boa tarde aos amigos que nos acompanham de casa. No carnaval do Sistema o Dia, a folha de notícias do Portal Dia, né, Valbert? É verdade. Hoje pela manhã nós trouxemos muitas informações importantes, Valbert, aqui no portaldia.com e a primeira que nós trazemos é sobre a Covid. Esse mês de fevereiro se encerrando e uma notícia que pode ser positiva. Nós estamos fechando o mês com a tendência de queda nos casos e também no número de óbito de Covid. Esse é o balanço divulgado pela Secretaria de Saúde do Piauí ontem e os números são animadores, viu, Valbert? De acordo com a CESAP, nós fechamos o mês de fevereiro, o segundo mês do ano, com a tendência forte de queda no número de casos, uma variação como estamos acompanhando aí nos gráficos, uma variação dos últimos 14 dias de 60% de queda no número de casos e a faixa do número de óbitos também acompanhando essa tendência. Então vamos aguardar e esperar que esse pós-carnaval seja ainda melhor, né, já se fala em redução da restrição de máscara e outras ferramentas. Então, uma notícia boa para fechar esse mês de fevereiro, uma tendência de queda, tanto no número de casos como também no número de óbitos. E hoje pela manhã, Valbert, nossa equipe esteve também lá no SAMU para acompanhar essa novela que envolve o serviço de atendimento móvel de urgência aqui da capital. A gente vem trazendo ao longo das últimas semanas várias denúncias de sucateamento, em vários problemas gravíssimos que atingem o SAMU, as ambulâncias com condições precárias e hoje mais um protesto sendo realizado pelos profissionais que querem, Valbert, além de condições de trabalho decente, que também a profissão seja regulamentada. Em todo o Brasil, em vários estados, em vários municípios, o SAMU, esse serviço já foi regulamentado e os profissionais, os socorristas sofrem com essa insegurança jurídica que a falta de regulamentação da profissão traz. E nós conversamos com representantes da classe, Valbert, e é muito injusto. Eles saem todo dia de casa para lutar pela vida, para lutar pela nossa vida, para salvar vidas e tem sequer a profissão regulamentada. Então, mais um dia de protestos, eles que cumprem um papel fundamental neste feriado de carnaval. Nós acompanhamos aí sete homicídios, vários acidentes sendo detectados em todo o Piauí e cabe a eles, do SAMU, de vários municípios do estado, fazer esse atendimento e salvar as vidas. Então, mais um dia de protestos registrados no portal dia.com. E para concluir a nossa participação hoje, Valbert, olha que caso bonito e especial que nós trouxemos hoje pela manhã no portal dia. O carnaval é conhecido pelo consumo de álcool, pelas festas, né, que varam aí dias, mas aqui na capital um grupo de pessoas buscaram um outro caminho, o caminho da fé, o caminho da religiosidade e até mesmo a pandemia superam para realizar aqueles famosos retiros espirituais proibidos a sua realização pelo decreto e essas pessoas superam até mesmo a pandemia e realizaram aí ao longo deste carnaval e continuam realizando até a quarta-feira de cinzas esse retiro de forma híbrida. O carnaval do Senhor, né? O carnaval do Senhor, todas as religiões, independente da forma religiosa, todos nesse momento buscando aí uma ligação com a espiritualidade e a gente mostra aí a programação até mesmo da quarta-feira de cinzas aqui em Teresina e é interessante a gente ver, Valbert, o Israel, coordenador de uma comunidade católica aqui da capital, a Shalom, ele fala que nesse momento tão difícil, né, Valbert, de guerra, de pandemia, a guerra se acentua na Europa, de incertezas, o que conforta o nosso coração é a fé, é a esperança, é a estar próximo a Deus, então um caso bonito neste carnaval de fé, de prática do amor, da religião que é tão importante para todos nós, então foi o registro que nós fizemos na manhã desta segunda-feira de carnaval no portal odia.com. Valbert, um grande abraço para você, um grande abraço a todos e um excelente carnaval a todos. aproveitem com bastante cuidado, com juízo e na quarta-feira a gente volta com mais informação aqui no Rota do Dia. Muito obrigado, meu amigo Tascruz, www.portaldia.com. E fique por dentro do que acontece em Teresina, no Piauí, no Brasil e no mundo.